O que é isso? Amor, não esquece, troque a torneira, pegue as crianças na escola Seu chinelo no meio da sala, esqueceu de novo aberto o creme dental E essa casa toda empoeirada, da chovendo as roupas estão no varal Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá E que o seu chinelo não sai do lugar Na pia do banheiro, cinza o seu cabelo E o reflexo do culpado eu vejo no espelho Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá E que o seu chinelo não sai do lugar Trinta dias que esses pães estão adormecidos Se não tivesse ido, eu não tava trancado No cenário congelado Seu chinelo no meio da sala, esqueceu de novo aberto o creme dental E essa casa toda empoeirada, da chovendo as roupas estão no varal Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá E que o seu chinelo não sai do lugar Na pia do banheiro, cinza o seu cabelo E o reflexo do culpado eu vejo no espelho Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá E que o seu chinelo não sai do lugar Trinta dias que esses pães estão adormecidos Se não tivesse ido, eu não tava trancado Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá E que o seu chinelo não sai do lugar Na pia do banheiro, cinza o seu cabelo E o reflexo do culpado eu vejo no espelho Porque já faz um mês que esse bilhete tá lá E que o seu chinelo não sai do lugar Trinta dias que esses pães estão adormecidos Se não tivesse ido, eu não tava trancado No cenário congelado Com café Com o bilhete na geladeira E que o seu chinelo não sai do lugar E que o seu chinelo não sai do lugar